Ok, ok, Nelson Rubens, o Gugu agora deu pra postar fotos em rede social só de sunga. Ave Maria! Adoro! Vai ser uma pessoa que vai esclarecer essa mudança do Gugu Liberato aqui pra gente. Camila Vernaglia, acertei o sobrenome? Aceitou! O que que deu no Gugu? Ele teve uma alteração assim? Não, ele seria uma coisa que eu te falei, que eu falei pra todos vocês que achavam o Gugu um homem sexo. Então eu acho ele um homem muito charmoso, ele chega até a ser sexo. Ai, pronto, falei. Mostrou de sunguinha, viu que o corpo tá todo em cima. Ih, Gugu! Vamos falar da senhorita, que que é isso mulher? Olha gente, dá uma voltinha pra começar. Ela está fazendo um ensaio sensual pra uma revista masculina. Mas ô Camila, você tá fazendo um ensaio sensual. E posar peladona, não vai não? Não, eu estou fazendo um ensaio sensual. Não é nada nu. Pra mim posar nu, eu tenho que pedir autorização pro meu querido patrão, o Gugu Liberato. Vai pra lá, vai pra lá. Vamos, gente, vamos lançar uma campanha. Gugu, deixa a mulher sair pelada quase já, o que que falta? Um pedacinho de pano faz diferença. É verdade. Ela é aquela moça que ficou em terceiro lugar no Miss Bumbum e que tava beijando outra mulher. A Andressa Urach, nosso colega. A Andressa falou que ela não é bissexual, que ela é hétero. Mulher também é hétero e bilógico, né? A gente só vê homem falar isso, mas é tão novo. Ela falou assim que gosta de homem e que foi só uma, supriu uma carência com você. Mas esses dias vocês foram vistas na balada, então eu não tô entendendo mais nada. Tá entendendo? Lá em casa é escondido, então me explica de descer pra mim. Não é Isis. É Iris? Para, todo mundo achou de Isis, agora eu não aguento mais. Ô gente, depois da novela da Isis Valverde, eu só sou chamada de Isis. Coitado, eu não aguento mais. Isis, a Andressa ganhou o segundo lugar no Miss Bumbum. Eu o terceiro lugar. Nós trabalhamos muito juntas, somos amigas, tivemos um relacionamento. Para de enrolar, pegou ou não pegou lá? Ui, tô brava. Pegou, pegou, passou. Távamos fazendo um trabalho juntas. Vamos lá, vamos pra balada? Vamos. Tava conversando com ela. Claro. Agora todo mundo que eu converso, de mulher, eu tô querendo pegar. Sem vergonha. Saber que a senhora, então, é o homem da relação. Ai! Você, tô com medo, assim. Agora eu vou entrevistar de longe. Ai, meu Deus! Reparem de me arrumar namorado. Namorada? Sei lá. Sei lá. Você gosta de homem ou de mulher? Ou de os dois? Faz uma vitamina, tudo que der, bate junto. Tem uma criatividade. É muita intelectualidade para uma pessoa. Aconteceu, né? Experimentei, foi bom, gostei, só que agora acabou. E com a Lorena? Não, a Lorena nada a ver. Daqui a pouco eu vou falar que eu tô querendo te pegar. Ah, não vão, não. Eu sou muito sem graça, ninguém quer me pegar. Eu tô solteira tem um tempo, ó. Ninguém quer me pegar. Olha, eu vou te falar. Gente, tô procurando namorado. 35, tem que ser legal. Legal, legal. Ponto. Só legal, tá ótimo. Legal. Legal. Vou deixar você acabar seu ensaio. Camila, beijo. Beijo. Iris, hein? Iris, Iris e Stefanelli, acaba o ensaio aí. Tchau.